Sexta questão. Calcule o valor da raiz quadrada de 4 ao cubo. Esse enunciado é tão pequeno, até copiei aqui de novo. Calcule o valor da raiz quadrada de 4 elevado a 3, ou 4 ao cubo, não é? Professor, quanto que dá 4 elevado a 3? Vamos calcular juntos. Lembre-se que uma potência em que o expoente vale 3 corresponde a uma multiplicação com 3 fatores repetidos. Então, 4 elevado a 3 é o mesmo que 4 vezes 4 vezes 4. Muito bem. Como 4 vezes 4 é igual a 16, então 4 elevado a 3 é o mesmo que 16 vezes 4. Essa continha eu sei fazer. 16 vezes 4 é igual a 64. Muito bem. Como a gente queria calcular a raiz quadrada de 4 ao cubo e descobrimos que 4 ao cubo é igual a 64, então basta calcular a raiz quadrada de 64. Exatamente. Professor, já sei de qual que a raiz quadrada de 64 é igual a 8, pois 8 é um número positivo que, quando multiplicado por ele mesmo, dá 64. Ótimo. A resposta da questão é mesmo 8. Obrigada, professor. Está tudo bem. Até a próxima. Se você gosta do nosso canal, não esqueça de deixar o seu like. E se quiser ter aulas particulares de matemática em domicílio comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, você pode ligar ou mandar mensagem de WhatsApp para 98726-5376 e verificar a disponibilidade de horários para a gente marcar uma aula. Um abraço e até a próxima. Tchau!